TV Fama tá de volta, bombando hoje. Muito obrigado pela audiência em todo o Brasil. 20 horas 34 minutos, Adriana Bombom se derretendo toda, invadindo a festa da seleção brasileira. Seguinte galera, hoje bombando, que a Adriana Bombom tá bombando mesmo. Diretamente aqui do Rio de Janeiro. Do aterro do Flamengo. Sabe o que que tá rolando? Uma super festa da nova camisa da seleção brasileira. Olha a quantidade de gente que tá aqui pra poder prestigiar essa grande festa. E a gente vai tentar falar com alguns famosos. Enfim, vem comigo. Nem vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Estou na caça, na caça, na caça. Aqui que é a parada, aqui que passam os artistas? Não sei, deve ser. Você tá esperando quem aí pra passar? Tô esperando a Anitta, minha diva. Cadê? Ela não chegou ainda não? Eu vi ela aqui passando, eu tô esperando ela. Ela passou aqui ou não? Passou, passou aqui pra lá. É, eu não posso passar daqui pra lá, né baby? Eu vou ficar aqui igual vocês, na expectativa de passar mais alguém. Que beleza cremosa. Gente, esse russo tá assim. Eu tô bem amado. Pô, tá cheio aí. Bom te ver. Espetáculo. O que que cê quer? Foto. Foto? Então vamos fazer foto frente pra câmera. Cadê? Ó. Gente, quem vocês tão esperando aí? Ronaldo, sou apaixonada por ele. Ronaldo, né? Ronaldo, do Benny. Ai, ele já chegou? Já chegou. Já chegou. É, mas... Mão pra cima! Ó, a mão pra cima! Ó, a mão pra cima! Ó, a mão pra cima! Eu não posso passar daqui pra cá. Ó os bofos, tudo ligado na gente, ó. Essa é a nova camisa da seleção, ó? Será? Não. Não, essa não. Essa eu tenho, ó. Vem cá, essa daqui é antiga. Não, essa aqui é antiga. Que eu tenho... Gata, você tá me arraçando. Mas você mandou apertar ela. Não, já comprei? É assim, meu amor. Baby look? Lógico, meu amor. Sou dessas. Ih, gente, não é. Mas ela tá baby look. É, babada, assim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que os jogadores de futebol, de repente, poderiam usar umas camisas mais coladas, sendo cor, pra poder mostrar aquele abdômen deles, assim? Porque hoje eles estão usando um short aqui, né? Antigamente, da época do Zico, lembra? Passa aí uma imagem do Zico aí. Um shortinho aqui, ó. Tá gostando desse short grande lá, clássico? Que a gente não vê nada. Você que pensa que a gente não vê nada, né, meu amor? Você vê o quê? Lógico, meu amor. Todo movimento? Tudo. Tudo, com certeza. Gente, eu não consigo ver nada. Eu percebo tudo, porque você é uma pessoa muito detalhista, entendeu? Eu observo muito, entendeu? Tá chovendo! Meu cabelo, gente! Meu cabelo, meu cabelo, é sério. Meu cabelo, meu cabelo. Caraca, meu cabelo. Gente, mas tá tudo, é estilo, né? É estilo. Mas tá tudo, mas é tua mesmo? É minha mesmo. Deixa eu ver. É dele mesmo. Mas é mesmo. Deixa eu ver se ela fede. Não, é cheirosa. Ah, é cheirosa.